Música Existem coisas das quais não conseguimos fugir. E essas coisas fazem parte de leis inexpugnáveis. E dentro dessas leis inexpugnáveis, que nós todos conhecemos na Terra, existe a lei da desencarnação, a morte. Naturalmente que o ser espiritual que nós somos, a criatura espiritual que nós representamos, essa não morre jamais. Esse indivíduo é perene. Uma vez que fomos criados por Deus, nunca desapareceremos do plano da divindade. Mudaremos de mundos, de corpos, mas seremos, continuaremos a ser. Mas todas as coisas decorrentes da matéria passam por transformações na sua estrutura. E essas transformações nós chamamos de morte. E se nós pensarmos no corpo humano, quando nós saímos dele, nosso corpo morre. Fulano morreu, Beltrano morreu. Não é bem verdade. O fulano, o Beltrano, deixaram seus corpos. Por isso seria mais simples dizer, desencarnou, saiu da carne, porque não foi o fulano que morreu. Minha avó morreu. Meu filho morreu. Terrível. Minha avó desencarnou. Ela continua viva, fora do corpo que morreu. Meu filho desencarnou. Meu pai, minha mãe, meu amigo desencarnaram. Saíram dos corpos, mas não saíram da vida. Daí então, quando olhamos este corpo orgânico abandonado pelo espírito que prossegue vivendo, esse corpo se desfaz, agora se apresentam as células que o compunham, que se desfazem, agora as moléculas que compunham essas células, a transformação. Porque essas moléculas serão assimiladas por outros seres vivos, plantas que nasçam ali, onde o corpo foi sepultado, terão em si a expressão daquelas moléculas, daqueles átomos. Outros animais vêm comer aquela erva e levam consigo aquelas moléculas que eram do vegetal, que eram do corpo humano, tudo se transforma. Em última análise, não há morte, existe apenas transformações. Se nós quisermos continuar a prestar culto à morte, poderemos fazê-lo. Mas Jesus Cristo já veio e detonou a morte, porque foi ele mesmo que voltou para dizer que continuava vivo, apesar do corpo esfacelado.